Igor, eu queria falar um pouco hoje sobre a outra ponta do Ibovespa. A Natura hoje caindo 6,55%, uma empresa que é conhecida geralmente pela questão do ESG. Todo mundo quando fala de ESG no Brasil sempre lembra da Natura, porque ela reduziu a emissão de carbono, acho que é uma empresa que tem zero emissão de carbono, inclusive. Só que caindo 6,55%, você acha que o investidor hoje está tomando uma postura meio contra a onda ESG? Ou você acha que é uma outra questão e aí quem gosta de ESG, por exemplo, agora é um bom momento para ficar de olho nessas empresas? O que você acha que rolou com a empresa hoje? Então, acho que ali, acho que o setor como um todo, hoje está um pouco mais negativo, se a gente ver principalmente o setor de consumo, ele está mais negativo no dia de hoje, acho que isso acabou impactando. E acho que já é uma reprecificação dos possíveis resultados que a gente vai ter daí para frente. Em termos de ESG, a empresa é bastante reconhecida por fazer esse movimento, até ano passado foi uma das empresas que melhor se posicionou, a gente viu bastante discussão a respeito do tema no ano passado, e ela é uma das empresas que melhor se posicionou quanto aos diversos aspectos que a gente tem que avaliar quando a gente está fazendo investimento socialmente responsável. Eu chamo a atenção do processo de aumento de capital que ela fez no ano passado, muito em face também da aquisição da Avon e de outras coisas que ocorreram no ano passado, que eu acho que vão ser pontos importantes a serem avaliados daqui para frente. A gente teve ali um aumento do endividamento, a gente tem alguns outros pontos. A gente estava com uma, a gente viu até uma receita melhor do que era esperado no ano passado, e eu acho que é isso que vem chamando a atenção, como que vai ser a receita daqui para frente, a lucratividade. Então acho que isso fica em pauta principalmente para a Natura, e acho que hoje é um pouco aí do mercado já reprecificando, dados os resultados que a gente está vendo, os potenciais movimentos esperados para todos os setores aí da Bolsa.